90 milhões em ação É aquela corrente pra frente Parece que todo o Brasil deu a mão Todos ligados na mesma emoção Tudo é um só coração Todos juntos vamos pra frente Brasil Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos pra frente Brasil Brasil, salve a seleção 90 milhões em ação Pra frente Brasil, do meu coração Todos juntos vamos pra frente Brasil Salve a seleção De repente é aquela corrente pra frente Parece que todo o Brasil deu a mão Todos ligados na mesma emoção Tudo é um só coração Todos juntos vamos pra frente Brasil Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos pra frente Brasil Brasil, salve a seleção Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos pra frente Brasil Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos pra frente Brasil Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos pra frente Brasil Brasil, saúde a seleção